Galera, continha aqui do Toller, vamos dar uma olhada no time dele antes de abrir o ídolo básico ou médio. Time bom, hein? Rapaz! Neymar Ouro comprado a 1 milhão de moedas, Mbappé comprado a 1 milhão e 193 mil, o Renato Sanches comprado a 239 mil, mas não é colinho, é comprado isso aqui, gente, não é colo. E esse Canavaro Midi aqui? Caramba, primeiro dono e negociável, Canavaro Midi. Legal. Muito bem, vamos lá. É o Matthaus, 91. No! Velho lindo! Muito bom, chat, top demais, Matthaus, 91, volante, excelente. Tavamos falando dele lá, né, do Lothar Matthaus, excelente. Matheus! Valeu, Cezinha, pelos 11 meses, estamos juntos. Quantos milhões que ele é, chat? Nossa! Ué, é 1.8 milhões, GG demais. Opa! Ah, não! Eu não aguento mais o Overmars! É o baby ainda, chat. Tudo que eu queria ver era um SA Croif 91. Eu acho que eu já tirei o Overmars umas 3 ou 4 vezes já. O corpo não gosta! Galera, conta aqui do outro Felipe. A gente acabou de entrar na conta de um Felipe, agora estamos na conta do outro. Cristiano Ronaldo, 9-3, informe primeiro dono. O que falou, quase primeiro dono, que é comprado o Renato Sanches. Aí tem o Eto Baby, o Seedorf Midi, primeiro dono e negociável. Bruno, Stones, Walker. Esse Ederson é comprado também. Tem o Condé, primeiro dono e negociável, óbvio, né? E o Mendy. No banco tem o Fati, Felipe e Anderson, a tal. Legal! É o Verón, né? Ah, Verón. Verón Baby ainda. Não é assim que o corpo gosta, e aí? Tem o Ney, falou que ele tirou o Ney. É primeiro dono mesmo? Procede? Procede. Primeiro dono e negociável. E o Mbappé? Primeiro dono e negociável também. Procede. Gulitão Baby, primeiro dono e negociável. E o Rashford Marquês. Tem cara de ser um time de primeiro dono? É. Arani, Mendy, primeiro dono e negociável também. Joe Gomes, Alisson, primeiro dono e negociável. E o... O Marcos Rashford é comprado, galera. Por 200 mil. Marcos Rashford, o CL. Tá com o Kanté no banco, o rival do Midi. Legal. Uma bandeira boa, e aí? Não, o Charles Tiger, Baby. É o único ME. Não. O corpo não gosta, chat. Vamos dar uma olhada básica e rápida no time. Então, tem o senhor Samuel Eto'o Baby. Primeiro dono e negociável. Obrigado, Felipe, pelo Prime. Bem-vindo à família. Olha, o Blank, primeiro dono e negociável. E o Guardiola, primeiro dono e negociável também. Os três Icon Baby. Ainda tirou Puyol e Klaiver. Legal. Tem o Ansu Fati. Esse Ney é primeiro dono também. Primeiro dono e negociável. O Neymar. Boa. Tem o Klosterman na zaga junto com o Alaba. Boa dupla de zaga. E aí, fora do que a gente tá acostumado a ver da meta do jogo, né? Que é sempre Joe Gomes e Varane. Bom. Pacote de ídolo, Baby. Ou midi, galera. Foi. Vamos ver se a gente traz um Icon top aí pra ele. Qual a bandeira? É uma duplicada inegociável. Oh, ele já tem o cara, velho. O mandador? Icon? É um Icon? Obrigado, Leo Pryde, pelo subir de presente pro Gonçalo. Como é que o cara tem... Como é que aí tem coragem de mandar um punhal Baby pra ele mandar outro punhal Baby? Não garantia Baby Midi, ei? Uma bandeira boa, ei? Ei. Ainda é o Baby. Ah, ele vem puxando a cordinha. Tomar banho. Me fala do Barnes, vale a pena? Cara, o Barnes é uma boa carta. Ih, travou o share play. Nossa, vai. Destravou. Foi. Tá dando o zap controle. Alemão. Chegou pra nós. Ele vem junto com o Max Cruza? Ou não? E com o Thomas Muller? Sem os memes do canal, né? Caramba, o Close a Baby, chat. Beleza, Salah? Já vou te chamar depois aqui, beleza? Te chamo, mano. Holanda. Goleiro. O Midi, pelo menos. O Midi que é bugado. Não. E vem imitando o Loris, o outro goleiro amigo dele, o T-Rex, chat. Não faz isso, meu filho. Aí você provoca a gente da época do FIFA 19 lá, do Loris, T-Rex. O corpo não gosta. Ah, é. Foi pesado, né, Adolfo? A gente tava falando disso de manhã. Aí com o Baby, o Midi, hein? Da Itália, S.A. Deu P, Deu P. Deu Piero, lindo. Deu P Midi. O Baby é melhor, chat. Engraçado, né? É uma situação que, por mais que a gente tenha tirado o Midi, que tem o Over maior, o Baby é mais caro. E o Baby é o mesmo preço do Prime. Porque o Baby e o Del Piero é o que tem mais pace. E eu acho que é o que tem mais agilidade. Alguma coisa assim. Ei! Nossa! Sonhou com o Gullit e acordou com o Guardiola. Baby! É quase igual, chat. O Gullitão 90 e o Guardiola Baby não tem muita diferença técnica. Zoeira. Não vai achar que eu tô falando sério. É um modo assim, sarcástico. Sarcasmo 993. Opa! Não é assim. Meu amigo. Vanisteroy. Esse suponho que seja o Baby, né, chat? F total. Será que o Bolira vai trazer o Arco Top? Cara, é o Stunt Cove Midi. É a primeira vez que a gente tira ele, chat. Ele não é ruim, é? Ainda mais nesse jogo que 3 de perna ruim não é tão ruim. Eu acho que ele é bom. É a primeira vez, né? É meio mé. Ele paga o DME pelo menos, chat, ou não? Obrigado, Roinugi, pelos 6 meses. Paga. Qual que é o valor dele? Ah, paga. Galvão de Galatinho. Eu voltei e agora é pra ficar, porque aqui é o meu lugar. Salve, Pelésio, TMJ. Valeu, mano. 99. X. 1999. É o Verón. Não é assim, hein? É o Verón, baby. 70 de ritmo, 74 de defesa, chat. Ainda vem puxando a cordinha. Para de fazer isso, meu filho. Não, não faz, não. Olha lá a dancinha dele. Não. Quem vem? Holandês. P.E. P.E. É, é, é. É. P.E., chat. Mais um Overmars, baby, pra nossa coleção aqui. Já tirei, acho que, uns 10 desse. Triste demais, parceiro. Queria ter tirado algo melhor pra você, de coração. Vamos começar o dia muito bem, então? Já mitando pro mate? Acho que o melhor é o Back Home Baby Até entre os mid Nossa Lampar Baby, chat É o Capita Baby Não tem como ser outro, né chat Caramba, o Capita Baby é bom GG Top, top, top Não veio o Mid, mas como zagueiro A carta é boa Pena que o boneco dele não corresponde a foto A gente sempre fala disso O boneco dele corresponde a foto do Mid E do Prime, mas não corresponde a foto do Baby Ele tinha que estar com o cabelo Diferente nesse boneco do Baby, mas é Galera, aí com o Mid ou o Baby Na conta aqui do Léo Valeu pelo sub Bem-vindo à família Obrigado pelo host, o sapo Dicas FIFA, tamo junto Muito obrigado a todos que chegaram aí Pelo sapo Dicas Fê, andador É icon, né? Andador sempre, né? Ih, rapaz Ah, Zambro... Zambro, Zanetti, Mid Baby, baby Eu tô errando tudo Tá acontecendo É que depois de... Você faz nove horas de live E você fica assim, velho Eu errei três, quatro coisas Em sequência Desculpa E quem chegou pelo sapo Dicas FIFA, seja bem-vindo Obrigado pelo host E o Zanetti O Zanetti Baby, chat Esse aqui Lateral esquerdo Tem mais space que o Mid Que é o nosso, né? Então, se pare Deve ser o mesmo preço do Mid Mais ou menos Mas não é uma carta top Mas é uma carta boa, né, chat? O francês é bom MC pode ser muito bom Vamos, é o Mid Ainda Vambora Viera Mid Excelente, chat Milionário Icon francês Milionário na conta do Steven Vambora Bom demais O melhor Viera que podia vir Porque ele é melhor Nesse pack Porque ele é melhor que o Baby Quanto que ele custa Esse Viera Mid Nossa Três milhões e Trezentos mil, chat Excelente Aí sim, hein, Steven Tchau 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 Tchau